Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu hoje trago-vos um vídeo que eu já estava a pensar fazer há algum tempo, os dois vídeos então eu juntei, não só que é um maquilha e fala e um Q&A, como eu tenho poucas perguntas para responder, mas como eu queria fazer o maquilha e fala, como eu queria fazer só uma maquilhagem, eu juntei os dois vídeos, então hoje temos o maquilha e fala, enquanto eu respondo às vossas perguntas, portanto, bora começar. Antes de mais, antes de colocar maquilhagem, a maquilhagem não começa no primer nem na base, mas sim no tratamento antes da nossa pele, então eu lavei o rosto com este gel de limpeza aqui da Bioderma e não está cheio porque eu comecei agora a usar, não, é porque já é uma terceira coisinha destes, eu já usei este gel há muito tempo, depois tunifiquei a pele com esta água micelar também da Bioderma, da mesma linha e esta é a minha primeira embalagem porque eu tenho uma mais pequena que já usei duas vezes, que eu uso para viagem e assim, então eu vou intercalando, por isso é que eu não demoro mais tempo a gastar isto, não é? Depois, hidratei a minha pele também com este creme aqui da Bioderma, também da mesma linha, tudo é o que eu uso sempre e de seguida, agora que já começou a vir o calor, mais do que no inverno, é importante utilizar o protetor solar, eu uso este aqui da Avene, 50+, ele matifica a pele, ele é ótimo e não influencia em nada, a nossa maquilhagem não nos deixa a pele mais oleosa nem nada. Isto tudo para dizer que eu acho que antes da maquilhagem temos de ter sempre cuidados de pele, portanto é estes os cuidados que eu tenho diariamente antes da minha maquilhagem. Então, enquanto começamos a maquilhagem eu vou utilizar esta base aqui daqui, que ela é a Universal Fit, é uma base de tanto bem básica, eu vou responder à primeira pergunta que é da Margarida Vieira, beijinhos Margarida, ela fez várias perguntas, então eu vou responder. A primeira pergunta dela é, em que te inspiraste para criar um canal? Então, basicamente eu comecei mais ou menos há 3 anos a usar o Youtube, eu não conhecia mesmo nada dos canais, nem fazia ideia que este mundo existia, digamos assim, e a primeira tuba que eu comecei a ver foi Nina Secrets, não sei se vocês conhecem, ela é brasileira, e basicamente eu comecei a ver porque eu pesquisei tipo penteados e não sei o quê, e depois basicamente eu comecei a seguir o canal e quando eu começava a ver os vídeos dela eu já tipo imaginava-me a fazer a mesma coisa, digamos assim, só que eu nunca imaginava que em Portugal isso também se fizesse, até que eu descobri o canal da Sofia B. Beauty, e basicamente ela foi a minha maior inspiração, porque quando eu vi que em Portugal também havia Youtubers com sucesso e assim, eu basicamente criei o canal porque eu também queria ter um canal, e basicamente quem me inspirou foi a Nina Secrets e a Sofia B. Beauty. Ok, base aplicada, ela está um bocadinho fora do meu tom de pele, está um bocadinho amarelada, mas enfim, vamos passar agora para o corretor, vou utilizar este aqui, é o Fit Me da Maybelline, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre ele, eu vou aplicar aqui só um bocadinho debaixo das olheiras, aqui um bocadinho na cana do nariz, um bocadinho aqui na testa, um bocadinho aqui no queixo, e está bom. Enquanto isso, a Margarida Vieira ainda perguntou quem é a tua Youtuber favorita do momento, tanto do momento como já há muito tempo, é Sofia B. Beauty, tipo, eu acho que ela não vai deixar de ser a minha Youtuber favorita, eu adoro os vídeos dela, ela é tipo muito sincera no que ela faz, tipo, vê se ela não faz os vídeos, tipo, para ganhar dinheiro, para ganhar alguma coisa com isso, ela é muito sincera, vê se ela gosta de fazer aquilo, e também porque foi graças a ela que eu tenho o meu canal no Youtube hoje, porque senão eu acho que não ia ter, portanto, ela é a minha Youtuber favorita. Então, agora vou passar para o pó, eu estou a utilizar o Stay Matte da Rimmel London, tipo, básico, bem levezinho, porque esta base, como é hidratante, ela não deixa a pele de todo mate, que eu acho ótimo para a primavera, mas eu tenho sempre que passar um pózinho, porque senão ela vai ficar oleosa, e nós não queremos isso. E a próxima pergunta é da Margarida Vieira também, é, se tivesses que escolher alguém, quem escolherias para fazer uma parceria, e com certeza que quem a escolheria seria a Sofia Baby Uri, eu adorava fazer uma parceria com ela, mas também gostava muito de fazer uma parceria, talvez com a Inês Rochinha, mas, é assim, eu não vou dizer que óbvio que isso não vai acontecer, porque nós nunca temos garantias do que vai acontecer na nossa vida, mas isso é um bocadinho difícil, então gostava muito de fazer também uma parceria com a Marta, do canal Marta e Sonseca, que ela é muito querida, eu gosto muito dos vídeos dela, e acho que é isso. Bom, passamos para o blush, eu vou utilizar este trio de blush, bronzer e iluminador da Oriflame, e eu vou utilizar o blush aqui dele, desta paleta no caso, que, tipo, é mesmo rosinha, é uma cor mesmo bonita, eu acho agora, para esta altura do ano em que nós estamos. Agora, vou passar o bronzer também aqui desta paleta, mas eu vou só utilizar para dar uma corzinha aqui nesta zona, para não ficar tão amarelado. Agora, a próxima pergunta é da Marta e Sonseca, a Marta, do canal Marta e Sonseca, aquela rapazinha que eu vos falei há pouco, eu gostaria de fazer uma parceria, e ela pergunta qual é a tua meta, entretanto eu estou a utilizar aqui este iluminador também na paleta, e ela pergunta qual é a tua meta de inscritos para este ano, eu não tenho meta de inscritos, tipo, eu acho que os inscritos têm que ir aparecendo com o tempo, porque eu acho que as pessoas estão se inscrevendo, eu pelo menos já me inscrevo num canal, quando eu gosto do trabalho dessa pessoa, e não porque ela comenta um vídeo meu a dizer que gostou muito do meu vídeo, e eu avalava o meu canal, a maioria das pessoas que fazem isso eu me inscrevo, porque são pessoas que eu gosto dos vídeos, mas se eu não gostar dos vídeos, eu não me inscrevo de todo, porque eu gosto de ver vídeos, eu gosto de me inscrever, porque aqueles vídeos têm a ver comigo, eu identifico em alguma coisa com esses vídeos, e não só porque se sentem, eu acho que os inscritos são uma coisa que vêm com o tempo, de qualquer das formas, eu gostaria, eu estou com 150, eu gostaria muito de atingir os 200 este ano, eu sei que é uma meta muito baixa, 50 inscritos em meio ano, mais de meio ano, mas eu prefiro uma meta baixa e superar-me, do que pôr uma meta muito alta e não conseguir e desiludir-me, e eu estou a adorar este iluminador. Agora vou utilizar aqui a minha Naked 3, da Urban Decay, e vou basicamente só passar a sombra Dust, que é a segunda da paleta, em toda a minha pálpebra. Ok, esta sombra tem um brilho muito sutil, que eu acho que nem dá para ver aí na câmera, mas basicamente é um rosinha com um brilho muito lindo, e eu vou utilizar este lápis aqui, que é da Benefit, que ele é para sobrancelhas, mas eu utilizo para passar aqui no canto. Talvez eu precise um espalho. Mas eu utilizo para passar aqui no canto interno do olho, porque ele ilumina e mantém-se ali durante muito, muito tempo. Agora, como eu já pedi para fazerem perguntas há muito tempo, eu perdi algumas perguntas, mas eu lembro-me que perguntavam algumas pessoas, por exemplo, em que ano é que eu estava, quantos anos é que eu tinha, então basicamente eu no momento tenho 14 anos, eu faço anos dia 29 de setembro, e eu estou no ano do ano, no caso, portanto eu ando a estudar mesmo muito, porque vou ter exames e o ano também não tem sido propriamente mais fácil, como vocês devem calcular. Mas sim, pronto. Pentei as sobrancelhas, vou passar ao rimel, eu vou utilizar este aqui, que é a Explosão de Pestanas Volume Express da Maybelline. Ele está bem, ele é novinho, ele ainda está naquelas que está líquido, sabem? Quando eles são novos, eles são assim. Mas eu vou passar este rimel aqui. Para terminar a maquilhagem, eu vou utilizar um lipcai pessoal, a maquilhagem ficou assim, muito simples, eu vou-vos mostrar os olhos mais de perto. Ok, como vocês podem ver, a sombra é mesmo muito, muito clarinha. Ok, este batom, eu nunca o tinha usado, acho eu, mas ele é muito confortável, ele está na minha membro bem. E se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, digam nos comentários o que acharam e se não há-vos aqui no canal, já sabem. Subscrejam-me para ficar a par de todos os novos vídeos. Adeus e até à próxima.